Fala meus amigos, Alexandre Laps aqui trazendo pra vocês mais uma dica de Monster Hunter Rise Hoje meus amigos, eu quero mostrar pra vocês como maximizar aqui os nossos slots de produção do Argozi, ok? Vocês vão ver aqui que agora a gente tem 3 slots e pra você liberar, você vai ter que liberar 2 submarinos adicionais que vão fazer essa busca, né? Ok? Então eu vou mostrar como vocês vão conseguir os itens que a Rondine pede Aí no mapa a gente vai fazer as entregas, então os submarinos vão ficar disponíveis, vocês vão poder aumentar a produção de materiais de vocês aí no jogo, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, lembra vocês de acompanharem as nossas lives lá na roxinha, é só procurar por LapsTV Então confere também nas redes sociais do canal Dito isso então, vamos ao vídeo Como vocês podem ver, a gente tem somente um submarino por enquanto, mas tem espaço pra mais dois submarinos Então vamos fazer essa quest, é uma quest secundária de requisição de materiais para planície arenosa? Não Essa aqui ó, intercâmbio cultural Entregue 3 lampitufos e 3 barquiriços Então a gente vai lá pegar esses itens, vou mostrar pra vocês a localização Depois a gente mostra também como liberar o segundo submarino, pra totalizar 3, ok? E aumentar o nosso farm aqui de itens enquanto a gente está fazendo quests Primeiro item que a gente vai pegar é os 3 lampitufos Eles ficam aqui em Shrine Rowings Mais especificamente se você apertar o menos no mapa E aqui na lista de itens, em itens especiais, na aba de itens especiais Marque Baga Rubra Fulgante Vai aparecer todos esses ícones laranjados É onde você pode conseguir farmar esse item Tem uma porcentagem de chance dele vir Aqui pertinho do acampamento já tem Vamos aqui nesse primeiro ponto Vou mostrar 3 pontos pra vocês Já que tem uma chance ou não dele vir Ok? Aí ó, lampitufa não veio Tá vendo? Tem chance dele não vir Ali é o primeiro local Já tem outro ponto Lampitufa também não veio Mas confia que tem chance de vir, tá? É só repetir o processo Da missão concluída Faz novamente Até ele vir E o terceiro ponto Que tem ele aqui Qualquer um desses locais, tá? Que tem os itens raros Laranja ali Que a gente marcou no mapa Mas um pertinho do outro, né? São esses pontos aqui Que eu tô mostrando pra vocês, ó Aí ó, lampitufa Dessa vez veio Veio junto com a lampichama, tá vendo? Então, repetindo o processo Você pode ter sorte E pegar ele lá no primeiro ponto Que eu mostrei O segundo item da requisição São os barquiriços Os barquiriços você vai pegar aqui Nas ilhas gélidas Mais especificamente Mostrando aqui no mapa Marque em itens especiais Leito de ostras Ok? No leito de ostras Você vai ver esses ícones Cinza aparecendo no mapa Em qualquer um desses ícones Vai ter a chance Desse item vir Lembrando que também envolve Probabilidade Nem sempre vai vir o barquiriço Aqui, por exemplo O local exato Que estamos no mapa No momento Já tem um Depois a gente vai pra essa área Onde tem esses ossos ali também Que já tem dois pontos lá Ok? Vamos pegar aqui primeiro Ó, veio o engiriço Não veio o barquiriço Aqui tem mais um Mais um ponto A localização exata Que eu estou no momento Ali Onde fica esses ossos Vou pegar Engiriço Estamos com as árvores Aqui tem mais um ponto Aqui dentro Aqui novamente Agora tem que vir Não é possível Tanto azar assim Aê! Veio finalmente Barquiriço Intercâmbio cultural Pedido concluído Ok? Então A localização desse outro ponto Que eu peguei aqui Ainda na região dos ossos Mas pode ir em qualquer um desses pontos Que eu mostrei pra vocês Do leito de ostras A gente tem um ícone cinza Que vai ter a chance Do item vir Vamos conversar com a Rondine Falar que a gente entregou Né? Concluir o pedido Pronto Três lampetufos Três barquiriços Agora sim Temos os dois submarinos Falta completar o terceiro, né? A critério de curiosidade A segunda requisição Pra adicionar o segundo submarino Aparece Quando você chega no rank 6 Das missões da vila, ok? Nas missões de 6 estrelas Aí sim a Rondine Vai te fazer o pedido Então você vai ter que avançar Um pouco mais na história Pra completar a segunda requisição Da Rondine E trazer o terceiro submarino Ali pra nossa fazendinha Que fica em Camura Você vai precisar vir aqui Para a floresta inundada Eu tô aqui Mais especificamente, né? Na parte da frente Da pirâmide A gente vai ter que subir Até o topo da pirâmide Eu até procurei aqui, ó Em vidas nativas Em besouros brilhantes Eu fui em cada um desses pontos Aqui em azul Pra ver quais Os besouros que a gente achava, né? Ela tá pedindo o rei rino E o rei rino Só encontrei no topo da pirâmide Nas outros pontos Eu encontrei o rino real Que não é a mesma coisa, viu? Eu até pensei que era um erro de tradução Mas não Não é o mesmo besouro Então vamos começar a subir daqui Que é bem lenta Vou fazer um cortezinho Pra quando a gente já chegar lá no topo Beleza? Então aqui a gente chega na primeira parte Subiu a escadaria toda Agora tem que se virar E ir subindo aqui Com a estamina Pouco a pouco, né? Pra fazer isso Eu tô subindo Apertando O ZL mais X Aperto o B Pra pular Quando a estamina tá prestes Acabar Depois aperto o ZL mais X Na direção da parede Ok, agora a gente coloca uma super bomba aqui Então você tem que trazer uma bomba Pode usar a Kunai se você quiser Pronto, explodiu E olha só quem tá aqui Ele é um besouro brilhante Assim como os outros Talvez Não sei se é esquema de sorte Se sempre vai ser o rei reno Mas eu visitei todos esses pontos Que eu falei pra vocês Opa Apertei o botão errado Eu visitei todos os pontos De besouro brilhante O único local que eu achei o rei reno Foi aqui Eu não sei se é A probabilidade de achar ele Nos demais pontos também Beleza? Agora vamos para os outros pedidos Aí da rondinha Dando continuidade A segunda requisição Agora a gente vai pegar As três rosas de pedra Então venha aqui Para o mapa do deserto E você vai filtrar o seguinte Filtrou aqui Vem na parte Itens especiais Coloca rosa do deserto Vai estar mostrando vários pontos De coleta alaranjados Com a interrogação Tá vendo? É neles que a gente vai se focar Ok? Só recapitulando aqui O que ela tá pedindo Missões secundárias Requisições Três rosas de pedra Então aqui do lado Você já pode vir Tem uma delas Depois as outras Estão um pouco mais longe Pulou aqui Opa Aqui ó Item único Rosa do deserto Mostrar o local exato Aqui que eu tô É sorte Vai indo até os próximos locais Até vir as três rodas de pedra As rosas de pedra A segunda fica aqui Bem ao lado dessa estradinha Que passa ali Pelo rio Ok? Você vem pra cá Tem a estradinha Sobe Opa Subiu aqui Tá aqui a rosa do deserto Ó Peguei mais uma rosa de pedra Falta uma agora Ó Estamos aqui na parte superior do mapa Tá? Então você vai ver essas quedas de areia ali Aquelas cascatas de areia Como ponto de referência Vai ter esse murinho aqui atrás Vem aqui e pega Rosa de areia Rosa de areia novamente Não estou com sorte Tem que vir rosa de pedra Vim até o muro novamente Vamos lá Espero que venha Aê Conseguimos Finalmente Agora podemos avançar Pra última requisição Da Rondine Lá do Argozi Pra completar agora Só falta entregar Três prismas de bismuto Então você vem aqui Para o mapa do vulcão Você vai Marcar no mapa Por itens especiais Minério Iridescente Ok? Vamos lá Que eu vou mostrar o local pra vocês Olha só Vindo pela esquerda do mapa Você vai ter essa Pequena pontezinha Que fica logo aqui Pode saltar Na verdade Ficar abaixo da ponte Tá vendo? É uma ponte quebrada Aí tem aqui o Minério Único Fragmento De bismuto No caso Assim como das outras vezes Você vai ter uma probabilidade De vir Ou não O minério Que a gente está Precisando Então você tem que ficar Fazendo esse ciclo E ainda até os pontos De coleta Até conseguir Ok? Logo a frente Aqui já tem outro Segue um pouco mais Pra direita Tá aqui O terceiro Tá vendo a ponte Quebrada Aqui A ponte quebrada Fica logo ali Você vai vir Pra direita Dela Aí vai ter Essa ponte De pedra Aqui Que aí você vai Estar No outro lado Do vulcão Beleza? E aí a gente vai Começar a subir Rumo A parte superior Do vulcão Vem subindo aqui Bem no finalzinho A gente vai encontrar aqui Minério em Iris decente Prisma de bismuto Pegamos mais Um prisma de bismuto Dessa forma A gente completa Também os três Pedidos dela Agora é só Voltar Até a Rondine Lá em Camura Village Fazer a entrega E pegar o Submarino Voltando aqui Pra Camura Village Vamos conversar Com ela Ela já tá feliz Que maravilha Eu te agradeço Recebi os itens Que você pegou Com a guilda Você tem minha gratidão Por sua Contínua fidelidade De verdade Deu dizer Meu cliente Chegou incrivelmente Encantado com os itens Agora com relação A sua recompensa Preparei um Submarino Extra Pra você Use como desejar Espero que ajude A aprofundar Suas negociações Show De bola Mais um Submarino Adicionado Olha que bonito Agora temos Três submarinos Aqui Constando Nessa parte De farm Que é de certa forma A nossa fazendinha Do Monster Hunter Rise Já que nos outros Monster Hunter Normalmente A gente tinha algo Uma fazendinha Pra você cultivar Os itens E tudo mais Legal né pessoal Mas só pra mostrar Agora a gente tem Os três slots Ok Depois eu faço Um vídeo Abordando um pouco mais O foco Que vocês podem ter E como melhorar A questão do Argozi Então é isso meus amigos Esse foi o vídeo Não esquece de avaliar Com um likezinho Outros likes Se não gostou Também se puder Recomendar pra outros amigos Eu agradeço Demais Dá um confere aí Nas redes sociais Do canal Lives rolando Lá na plataforma Roxinha Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto